Se você me der os próximos dois anos da sua vida, executar todos os dias como se não houvesse final de semana, trabalhar mais de nove horas por dia e colocar na tua frente um objetivo realmente audacioso e desafiador, eu caso a grana que você quiser, que no final desse período você vai estar rico. Agora, tem que estar disposto a pagar o preço. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer pra sair na frente de 99% das pessoas. Eu sei que essa promessa pode parecer boa demais. E até mesmo, se você já pesquisou sobre sucesso no Google, nas livrarias ou até mesmo no YouTube, você viu que tem um montão de vídeos que repete sempre a mesma coisa, com a mesma historinha de tenha hábitos legais, defina metas, execute, nananã. E se você analisar bem, você vai ver que um vídeo é a cópia do outro. Inclusive, tem até um brasileiro que copiou de maneira idêntica o vídeo de um americano que é até uma cara de pau. Bom, vamos lá. Meu objetivo não é falar mal de ninguém aqui. Meu objetivo é te mostrar qual é o meu modelo de execução. Não tem nada a ver com o modo de execução monge ou nem mesmo, sei lá, acordar cedo. Qualquer outra variável que o pessoal fica pregando aos sete ventos como se essa fosse a fórmula de sucesso. Fica até o final, porque a última dica é a mais importante. Inclusive, se você está participando de um processo seletivo da Growth e você seguir o que eu estou falando aqui, você vai sair na frente de 99% das pessoas que estão disputando a mesma vaga que você. E se você atua em vendas e ajustar a sua mentalidade, porque eu vou te mostrar, eu tenho certeza que em pouco tempo você está no topo do ranking. Teve uma empresa que eu fui sócio, que tinha um cara. Eu chamava ele de Zezinho para não expor a pessoa. Todos os dias, às 17h45, ele levantava e ia até o banheiro escovar os dentes. Às 17h50, ele começava a desligar o computador. Às 17h55, ele guardava todas as coisas dentro da mochila, cumprimentava cada pessoa que estava na empresa. E às 17h58, ele parava na frente da porta e ficava olhando para o relógio, olhando para a porta, olhando para o relógio, olhando para a porta, olhando para o relógio, olhando para a porta. Às 18h em ponto, ele saía da empresa. Quando eu via ele ali, eu tinha vontade de dar uma cadeirada nele. Não porque ele quer ir embora às 18h, porque ele era um monumento à desmotivação. Ele é a típica pessoa que espera das 18h, espera a sexta-feira, espera as férias e vive a vida inteira sempre esperando alguma coisa. Um belo dia, o Zezinho me chamou para almoçar. Nesse momento, eu já era sócio dessa empresa. E eu fui, eu lembro do escritório até o restaurante, na minha cabeça falando, cara, por que esse cara não merece um aumento? E eu acreditava que o objetivo do Ambus era ele me pedir um aumento. Ele não merece um aumento porque ele não é motivado, porque ele conta os minutos para ir embora, porque ele não é uma referência, porque ele não se esforça, porque o resultado dele é medíocre. Chegamos no restaurante, eu me servia, ele serviu, ele parou na minha frente e virou para mim e falou, Tiago, como é que você faz as coisas que você faz? Você descreve as coisas que não existem como se elas já existissem. No início, todo mundo acha que é coisa de maluca. Do nada, você começa a construir, as pessoas começam a acreditar no que você está falando, começam a te seguir até que, finalmente, aquele negócio que todo mundo jurava que era coisa de maluco se torna realidade. Tiago, como é que você faz isso? Eu confesso que eu não vi o mundo pela mesma perspectiva que ele e eu não tinha uma resposta para essa pergunta. Eu tinha uma resposta do por que ele não merecia um aumento. Eu lembro que nesse dia eu voltei de metrô para casa e eu fiquei pensativo, pensando, cara, naquele dia eu queria plantar um novo produto, foi isso. Nesse dia eu queria conseguir um patrocínio, nesse dia eu queria fechar um grande cliente. E cada momento como esse, eu realmente descrevia aquilo como se fosse verdade, executava num nível muito alto de execução e finalmente chegava num resultado que todo mundo achava que não era possível. Depois de muito me interrogar, eu percebi que tudo que eu executava, eu executava por uma perspectiva diferente. Eu nunca executava pelo meu momento atual, eu sempre executava já do resultado que eu queria conquistar. Então, por exemplo, nessa empresa, eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu trabalhava até as 8 horas todos os dias. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Por que eu estava disposto a executar nesse nível de desconforto, tão difícil e tão desconfortável, me empenhando tanto tempo numa empresa, que eu tinha uma participação baixa. Na minha cabeça, eu já via aquela empresa abrindo capital. Eu já via ela na Bolsa de Valores, naquela comemoração, apertando o botão e caindo todo aquele confete e tudo mais como uma grande festa. Pelo fato de eu conseguir enxergar esse resultado final, eu não tenho dúvida de que eu preciso executar e que vale a pena executar. Eu acho que muitas vezes, quando a gente está durante a jornada tentando conquistar um objetivo relevante, parte que diminui a energia e a intensidade de execução das pessoas, ou até mesmo o tempo de dedicação, é porque você se conta uma história de que ou você não vai conseguir, ou que não vai valer a pena, ou que você não merece. E por conta dessas três historinhas que ficam na tua orelha, você acaba se empenhando menos, se esforçando menos e sonhando menos. Existe também aquela dúvida, aquele medo de, poxa, e se eu não conseguir chegar nesse resultado, será que eu vou sofrer? Será que eu vou me frustrar? E a pessoa, pelo fato de criar uma insegurança em relação à frustração, de um resultado que ela persegue e não consegue chegar, ela acaba se contando a história de que não vale a pena ter tanta expectativa, ter tanta ambição, se conta uma história de que ela pode sonhar menos, que ela tem que se contentar com pouco, e aí executar pouco, e acontece o quê? Vida medíocre. Por isso, conta os segundos pra ir embora. Primeira coisa que você tem que entender, cria uma visão de onde você quer chegar. Cria uma visão real, sabe? Tipo, é uma casa que você quer? Veja a casa. Quantos quartos ela tem? Uma piscina? É tirar férias nos Estados Unidos? Tira férias em Maldivas? Não importa o resultado que você busca, mas você tem que ser capaz de visualizar esse resultado. Quando você vê, o jogo é diferente. Quando eu fiz o desafio Maldivas, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu ia pra Maldivas. Mesmo sabendo que eu tinha apenas 10 dias pra fazer esses 60 mil reais, eu executei como se não houvesse amanhã. Como consequência e resultado disso, o que eu fiz? Consegui fechar cada uma dessas vendas e em menos de 30 dias eu estava em Maldivas tirando férias junto com a minha esposa. Segundo ponto. Existe um estudo, conduzido pela Exame e pela Deloitte, que é uma das grandes consultorias do mundo, que analisa as pequenas e médias empresas de maior sucesso do mundo. Nesse estudo, eles analisam quais são as práticas que essas empresas aplicam. E quando você vai descer no detalhe pra ver o que elas fizeram é diferente, tem dois atributos que normalmente estão lá no topo do ranking. Investir em operação comercial e segundo, conduzir e desenvolver talentos. Agora, qual que é o ponto? O sucesso deixa rastro. Você quer ter sucesso? comportamentos, os hábitos das pessoas de sucesso. Qual é a ferramenta mais poderosa pra quem está em vendas? Modelagem. Quem é a tua referência? Quem é o melhor vendedor? Quem é mais consultivo? Se você é um empreendedor, quem que é o líder do seu segmento? Quem é a pessoa que mais tem resultado? Qual é a empresa do teu nicho mundialmente que teve maior sucesso? O sucesso deixa rastro. Tenta analisar qual que é a estratégia que ele usa no site, qual que é o conceito, como ele executa, quais são os seus produtos, sua oferta. Para de tentar inventar a roda. Alguém já conseguiu conquistar o resultado que você busca. O que eu fazia o tempo inteiro quando eu estava lá no início? Quem era o cara que tinha mais sucesso? Como esse cara se comportava? O que ele tinha de padrão? Qual era a rotina dele? Como ele se comporta e o que ele busca o tempo inteiro? O nome disso é modelagem. Todas as pessoas de sucesso estão sempre modelando pessoas de mais resultado. Lista cinco pessoas que têm a vida e o resultado que você gostaria de ter. Agora estuda o que exatamente cada uma dessas pessoas está fazendo. Terceiro ponto. Qualquer coisa de valor que você tem na tua vida, você levou tempo pra conquistar. Se você estudou inglês, você levou tempo pra falar inglês. Se você fez uma faculdade, você levou tempo pra se formar. Se você está estudando vendas, você leva tempo pra ficar bom em vendas. Para de se contar a história de que da noite pro dia isso vai dar certo ou que você vai conseguir ter uma ideia mirabolante que sem esforço nenhum o resultado acontece. Dois pontos importantes. Execução e tentar pelo tempo necessário. Se você não executar, nada acontece. E outra coisa, entenda, independente do que você está tentando fazer, se você executar pelo tempo necessário, você vai conseguir chegar lá. Agora o que a maioria das pessoas faz? Se conta uma história de que vai ser da noite pro dia, sabe? É o senhor Miyagi ensinando o Karatê pro Daniel Kidd. O que acontece? Ah, em algumas semanas o Daniel virou campeão mundial de Karatê sem nunca ter lutado Karatê. Sério? Você acredita nessa historinha? Essa historinha que você está usando como referência pra definir o sucesso e a conquista que você quer ter? Você quer ter resultado de verdade? Você está disposto a abrir mão do teu final de semana? Estudar mais do que a média? Trabalhar mais do que a média? Executar mais do que a média? Aposta comigo. Dois anos. Você vai trabalhar que nem um louco. Você vai se empenhar que nem um louco. Você vai, todos os dias, avançar um pouquinho. Você não vai abrir mão de ler, de estudar, de se desenvolver porque você tem um objetivo audacioso. Agora que você criou a visão, esteja disposto a pagar o preço. Por que a maior parte das pessoas tem uma vida medíocre? Porque a maior parte das pessoas não está disposta a insistir pelo tempo necessário pra chegar no resultado que busca ou no resultado que sonha. Por consequência, no meio do caminho desiste e fala ah não, é difícil demais ou é impossível. Sério mesmo que você vai se contar essa historinha de merda? Quarto ponto. E aí a gente entra no quarto ponto. Muita gente acha que é a motivação. Tem empresa que me procura e fala assim Tiago, você pode vir aqui motivar os meus vendedores? Você pode vir aqui contar uma história motivacional pra ver se eles executam mais? Se você depende da motivação pra ter resultado, tem que te falar, você vai fracassar miseravelmente. A disciplina, ela é muito mais importante do que a motivação. Por quê? Porque vai ter dia que você vai acordar e você não vai ter vontade nenhuma de ligar, de vender, de atender ou de fazer qualquer coisa. Se você depende da motivação pra poder executar, você está perdido. Agora, por outro lado, se você assumiu um compromisso, se você definiu que você quer de fato realizar aquela visão, não importa o que apareça na tua frente. A disciplina vai fazer você continuar. Disciplina é você estar disposto a todo dia, com vontade ou sem vontade, executar. Todo dia. Se você assumiu um compromisso de 20 páginas, você só vai parar quando chegar nas 20 páginas. Eu, todos os dias, eu saio pra pedalar. Todos os dias eu treino. Todos os dias eu leio. Por quê? Porque eu estou comprometido com a minha melhor versão. E eu não vou ficar na historinha de, ah, eu tenho superpoderes, eu sou mais inteligente do que a média, ou não preciso me esforçar ou me empanhar, ou até mesmo não preciso ter disciplina, porque as coisas vão acontecer magicamente. Sério? Você acredita nessa historinha? Sério que você acha que o meu resultado tem alguma coisa a ver com sorte? E não trabalhar 10 horas por dia, todos os dias, lendo pelo menos uma hora todos os dias? Então assim, vai ter dia que você não vai ter vontade. Se você depende da motivação, você não vai conseguir. Todos os dias eu posto no meu Instagram. Tenha menos motivação, mais disciplina. Quinto ponto. treinar de maneira obcecada. Eu sei que você acha que é durante a reunião que você ganha venda. Eu sei que você acha que é no palco que você faz uma boa palestra. Eu sei que você acha que a tua profissão tem muito mais a ver com você fazendo do que você se preparando. Não tem jogo, irmão. Um jogador de futebol treina duas semanas pra jogar 45 minutos. Por que você acha que na tua profissão vai ser diferente? Quanto tempo você está treinando? Quanto tempo você está lendo? Quanto tempo você está estudando? Tem um pedaço de uma entrevista do Kobe Bryant que perguntou pra ele assim, Kobe, é verdade que você assiste todos os seus jogos? Ele fala, não. Eu não assisto meu jogo. Eu assisto o aquecimento. Eu assisto o intervalo. Eu revejo cada lance. Alguns lances eu vejo em câmera lenta. Alguns lances eu volto e vejo de novo. E vejo várias e várias e várias e várias vezes. Aí vem a pergunta. Você atua em vendas? Quantas vezes você está assistindo a sua reunião novamente? Quantas vezes você está ouvindo a sua ligação? Você sabe o momento que você perdeu a última venda? Você sabe o momento que você não atuou da maneira correta e o teu potencial o cliente desengajou e falou, não quero mais? Você está revendo a sua execução? E você que é empreendedor? Qual o momento você perdeu aquele colaborador que era a chave pro teu negócio? Qual o momento você deixou de fazer aquela parceria que era estratégica? Qual o momento você perdeu o foco porque você teve uma nova ideia e tudo aquilo que você tinha definido pra fazer nos próximos 12 meses você trocou a cada 3? aonde que você está errando? Porque se você não treina se você não rever a tua execução o que vai acontecer? Você vai errar várias vezes a mesma coisa e se você conta que você é melhor do que a média ou você acha que as pessoas bem-sucedidas têm algum superpoder que quando elas estão executando elas são melhores para de se enganar Kobe Bryant foi o Kobe Bryant porque ele treinava muito mais do que a média pra quebrar todos esses escuros da internet que fica um copiando o vídeo do outro entenda pra você ter resultado você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing assim que eu cheguei como operador de telemarketing a maioria das pessoas deprecia fala lá e tal não deu certo isso e aquilo pra mim era uma grande oportunidade a história mental que eu me contava é aqui nessa empresa eu vou aprender tudo o que eu preciso enquanto a maior parte das pessoas contava os segundos pra poder ir embora trabalhando apenas 6 horas eu sempre chegava uma hora antes e saia de 1 a 2 horas depois uma hora antes eu parava pra ler e pra estudar a intranet a oferta o serviço o que estava acontecendo na empresa executava as minhas 6 horas e depois eu ia tentar entrar de penetra nos treinamentos muitas vezes os instrutores chegavam pra mim e falavam Thiago, você já fez treinamento 10 vezes e eu falava eu não tô mais prestando atenção no treinamento eu tô prestando atenção em você como você fala como você se posiciona como você passa o slide eu queria entender o que ele tava fazendo e por conta de me esforçar mais do que a média e me comportar diferente de 99% dos operadores de telemarketing em menos de 2 meses eu já tava promovido a uma nova função o que você tem que fazer? você tem que sair da boiada você tem que sair do sentido que a multidão tá indo você tem que andar ao contrário claro não é confortável não vai ser confortável mas se você estiver disposto a executar dentro dos próximos 2 anos cada um desses pontos entender o que vira o jogo o que vira a chave é você não ser igual a maioria das pessoas se prepara pra ter a vida dos teus sonhos ó se você topou o desafio escreve 2 anos aqui embaixo eu quero saber quem tá comprometido eu vou eu tô disposto a pagar o preço e se você conhece alguém que precisa assistir isso que não tá muito motivado ou que tá querendo fórmulas mágicas pra ter sucesso compartilha com essa pessoa e se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal e marca no sininho toda vez que lançar um vídeo novo você vai receber de primeira mão